O mundo de olho na reta final das eleições presidenciais dos Estados Unidos, que podem definir os rumos da economia e da geopolítica global. As primeiras urnas começaram a receber os votos às 8 da manhã, no horário de Brasília, e Kamala Harris persiste atrás de votos. A democrata mandou o voto antecipadamente pelo correio para a Califórnia e deve acompanhar a apuração na Universidade de Howard, em Washington, onde estudou. Donald Trump votará pessoalmente na Flórida. O republicano deverá acompanhar a apuração no centro de convenções do partido, em Palm Beach. Se Kamala Harris vencer, se tornará a primeira mulher a ocupar a Casa Branca. Mulher negra, filha de imigrantes. Ineditismo triplo. Trump também fará história. Será apenas o segundo presidente dos Estados Unidos reeleito para mandatos não consecutivos. Será também o único chefe da Casa Branca com dois processos de impeachment no currículo e o primeiro com uma condenação criminal na ficha corrida. Os americanos vão renovar também o Congresso. A Câmara dos Representantes tem todas as 435 cadeiras em jogo e parte do Senado. 34 dos 100 assentos estão em disputa. Kamala Harris e Donald Trump chegam empatados, tecnicamente. Exemplo real disso foi a apuração na minúscula cidade de Dixieville, Norte. Três votos para cada um. A eleição nos Estados Unidos acontece de maneira indireta. O cidadão vota no candidato, mas na verdade está sinalizando para os delegados que têm a responsabilidade de endossar a escolha da maioria em cada estado. São 538 delegados distribuídos pelos 50 estados de acordo com o número de habitantes. Tradicionalmente, a maioria dos Estados Unidos já é ou democrata ou republicana. A disputa acirrada se dá nos sete estados pêndulo, que de tempos em tempos pendem para um dos lados. Com o resultado nas mãos, os 538 delegados se reúnem no dia 17 de dezembro para a contagem dos votos no Colégio Eleitoral. O vencedor tem que conquistar pelo menos 270 delegados. A última etapa acontece em 6 de janeiro, quando o Congresso confirma o eleito. A posse será em 20 de janeiro.